Música Conferindo então a previsão do tempo para a região centro-oeste, nada ainda de nuvens carregadas sobre a região, mas a gente vê já um pouco de nebulosidade lá no sul de Mato Grosso do Sul. Uma frente fria que avança sobre a região sul deve trazer um pouco de chuva ali para a região sul, principalmente a partir do final de semana e início da próxima semana, porém, só no sul de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, o tempo segue ensolarado em todas as áreas, máxima podendo chegar a 38 graus no oeste de Mato Grosso do Sul e 39 graus no norte de Mato Grosso. Quando a gente olha para o risco para focos de incêndio, se agrava muito a situação da região, porque quando a gente olha para a chuva, é uma chuva que avança somente lá para o sul de Mato Grosso do Sul, com volumes aí na casa de 15, 20 milímetros, ajuda as lavouras naquelas áreas, mas é uma chuva que dificilmente vai chegar em Mato Grosso, muito menos em Goiás.